Correm atrás dele, que atravessa a avenida Rio Branco. Um policial apaisana viu a ação, abandonou a moto e também correu atrás do suspeito. O policial está armado e na rua Eugênio Neto consegue imobilizar o suspeito. O taxista também tenta ajudar, mas não consegue acertar o ladrão. Mesmo imobilizado, o suspeito tenta fugir. Logo em seguida, a vítima chega e reconhece o assaltante. Logo em seguida, a vítima chega e reconhece o assaltante.